Depois que me perdi a separação, vivo chorando Já tem bastante tempo, meu tempo não tá me curando Sem ela, sem ela Vós se encher não vai mais se chamar Nego Branco 22 Vós se encher vai se chamar, ô brabo, ô brabo do Youtube Pretei outra cama e o corpo não se acostumou Sem ela, sem ela Chininha, senhoras e senhores! Tua ausência conseguiu me destruir E até hoje faço noite sem dormir Dentro do quarto carente Lembrou do domo da gente Já tentei ignorar meu coração Eu fiz de tudo e não achei a solução De me tirar da loucura Dessa doença sem coisa É o Nego Branco 22 Sem você não dá pra seguir em frente e viver Me entreguei a depressão sem você Olha que ponto eu cheguei Tô muito mal sem você O meu coração parou de bater Solidão tá me fazendo sofrer Olha que ponto eu cheguei Tô muito mal sem você Tô muito mal sem você Eu já fui sentimental Já me movi de coração Com o começo foi legal, mas no final não foi tão bom Cansei Por isso eu vim pedir Separação Tô querendo ter que dar, mas eu não tô com outro alguém Viver a vida sem ninguém Cansei Por isso eu vim pedir Separação Deixar minhas roupas espalhadas no sofá Eu quero liberdade Se ninguém me controlando Pra saber por onde eu dei Mexendo no telefone Pra saber com quem falhei Querem pro mundo sem satisfação Pra dar Eu quero liberdade Não veitem Apenas aprecio e moderação Esse é o canal do meu parceiro Levo Branco Filhado pra não ficar viciado Só faço amor sem compromisso Sem me envolver De hoje em diante Que não quero me prender Na forma do meu corpo Mas não tô minha paixão Na forma do meu corpo Mas não tô minha paixão Eu só faço amor sem compromisso Sem me envolver De hoje em diante Que não quero me prender Chininha Fica à vontade Pra cantar o que você quiser Na nossa resenha É batuca É a vontade Tá Aqui a gente tá pra te homenagear Dizer o quanto você faz parte Da nossa vida Fica à vontade Com a resenha dos amigos Primeira pedra Eu não aceito ser o seu picante Você aceita o seu lugar de amante E assim a gente vai viver Nesse amor fora da lei Cheio de segredo e perigoso Que esse nosso amor bandido É tão gostoso Nós vamos nos abençoar E assim a gente vai viver Eu já faço amor Eu quero ver a minha vida Que não vou morar Com a resenha dos amigos Você entregou para lá de casa Sem querer pular seca E não consegue voltar Nosso caso é desse jeito Mas você pra sempre Essa coisa é proibida Que completa a gente Amigo, o Nego Branco 22 é gostoso E ele vai tá quebrando Tudo no caminho Como de costume, né? Nem preciso cantar, pô Ela só tem de poder Pra falar sobre o dia atrás Ela foi meu filho desse jogo Mas essa de uma vida inteira Eu sou o que me amado Aqui só tem pai Que paga pensão em dia Não precisa ter pedido dela Sou apenas pai do filho dela E nada mais E nada mais Ela só me ligou ontem Pra falar sobre o dia dos pais Ela foi meu filho desse jogo Você sabe onde que eu sou E tira paz E tira paz Eu vou te fazer uma proposta Por que você não amar A hora dessa pessoa Que vem ficar com o grande amor Na sua vida O queridinho da sua família E a gente não se para nunca mais Com o guerreiro preferido Dos seus pais Até fugir de casa Por amar você Que loucura Larguei tudo Sem pensar em nada Por amar você Eu brinquei com os seus pais Com o meu melhor amigo Quem tentou me dizer E a sua intenção É a sua intenção É a sua intenção Às vezes uma assistida E agora O que eu sou É a sua intenção Por amar você E a sua intenção Sem limite Sem segredo E você nada Me deixou Me foi embora Como eu vou te levar Visão meus amigos, já vi bravo no YouTube, agora mito, só o nego branco tá entendendo, esse é o papo, valeu!